E um assunto que tomou conta de Brasília ontem foi que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, no caso em que é apurada a vinda ilegal no exterior de joias recebidas durante o mandado presidencial. A PF concluiu que houve crime de peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia criminosa. O colunista Igor Gadelha já tinha adiantado ontem que o relatório da PF estava concluído e seria enviado para o Supremo Tribunal Federal. Além de Bolsonaro, o então ministro de Minas e Energias Bento Albuquerque, José Roberto Bueno Júnior, Júlio César Vieiras Gomes, Marcelo da Silva Vieira, Marco Soeiro e Mauro César Cid foram indiciados por peculato. Os advogados Fábio Whitegarden, Frederico Assef, Bolsonaro, Mauro César Cid e o pai dele, Lorena Cid, e outros estão na lista dos indiciados por lavagem de dinheiro e pela prática de crime de associação criminosa. O ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, está na lista dos indiciados por ter cometido, no entendimento da PF, advocacia administrativa. Depois de chegar ao STF, o documento com indiciamento vai ser enviado para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se denuncia os indiciados à justiça. Caso isso ocorra, o judiciário vai decidir se torna réus esses denunciados. E o café...